Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Marli e esse é mais um vídeo do canal Página 23. E hoje eu vou falar sobre mais um livro, mais uma dica de livro. É esse aqui. Os Filhos... Os não, Filhos do Jacarandá. Eu não sei por que eu fico falando Os Filhos, mas não tem o artigo, é só Filhos do Jacarandá. E a autora, eu assim, queria muito pronunciar o nome dela corretamente, ela nasceu no Irã, mas eu não sei se é assim que pronuncia. Saar Delijani. Gente, esse livro é um daqueles que eu também escolhi pela capa. Eu não sei se o efeito vai conseguir mostrar, se a câmera vai conseguir mostrar pra vocês o efeito dessas partes vermelhas aqui na árvore, né? Nessa árvore de Jacarandá, né? Uma pessoa andando com uma criança em direção a ele. Então quando você pega esse livro na mão, você vira contra a luz, você vê o efeito que essas partes vermelhas fazem. Então a capa é irresistível e resolvi comprar. O livro fala sobre três gerações que foram criadas no Irã e eles passaram por momentos muito dolorosos devido à revolução que a população cria contra os governantes da época. Quem, vamos dizer, lê noticiário há anos que a gente ouve falando dessas guerras na região do Irã. Então, na década de 80, o livro conta mais ou menos no início da década de 80. E ele conta a história dessas três gerações, né? Que também estão entrelaçadas e todos acabavam, por exemplo, um casal que foi preso porque estava lá na revolução. O filho ou a filha teve que ir pra casa da avó. Outro casal foi preso, uma moça grávida, ela ganha nem na prisão, não pode ficar com o bebê, o bebê vai pra casa da avó. E, certo dia, uma jovem chega em casa, a irmã e o cunhado, não me lembro se era a irmã e o cunhado ou o irmão e a cunhada, não estão lá e a criança está sozinha em casa. Então foram levados pelos guardas, né? Que eram contra, ao povo reagia ao estilo governamental na época. E a criança fica sozinha, então leva também pra casa dessa avó, né? Então a casa dessa avó acaba sendo um refúgio. E eles sofrem muito porque os pais estão na prisão, um desses pais chega a ser morto na prisão, né? Quando as pessoas voltam, né? Algumas das mulheres que voltaram na prisão, voltam com um sentimento de angústia, de tristeza, algumas têm até dificuldade a lidar com os filhos depois de terem ficado tanto tempo na prisão sofrendo, né? Sendo maltratados, sendo espancados o tempo todo, né? Que a gente pensa assim, ah, mas acontece isso lá, né? Eu não vivo lá, mas a gente vê documentários, noticiários, né? Que as prisões das pessoas que vão pra rua protestar não são fáceis, né? Então, trazendo aqui pro contexto do livro, da ficção, que na verdade conta parte da realidade, né? As pessoas saem depois da cadeia e têm que aprender a conviver sem aquele sofrimento, porque o sofrimento que eles trazem vai afetar os seus filhos, né? Então essa senhora que toma conta dos netos junto com o esposo e uma filha, eles passam por muitas dificuldades, adversidades, né? Momentos de bombardeio, de guerra, aí eles têm que sair tarde da noite e dormir no meio do mato pra não serem atingidos. As crianças também têm seus traumas, né? E depois também aparece uma história de uma vizinha que também foi presa e deixou o filho com ela. Então até o filho da vizinha também passou um tempo lá. Só que são histórias, assim, né? O ponto de vista da autora, uma riqueza de detalhes que encantam a gente. Histórias muito tristes, porém muito bonitas, né? A forma como as histórias são narradas. E você vai ver que todas elas também, além de estarem entrelaçadas entre família, né? Entre a senhora que toma conta deles, o pé de jacarandá faz a diferença na vida de cada um deles. Cada um tem uma visão sobre o pé de jacarandá e ele faz parte da história. Sempre alguém que vai comentar, aconteceu alguma coisa perto do pé de jacarandá, o pé de jacarandá ficava no pátio do quintal, era sempre um árvore para ser admirada, né? Quando estavam tristes, quando estavam alegres, para brincavam perto dele. E a autora resolveu colocar, como eu disse, o pé de jacarandá na capa, que ficou lindíssimo, né? Então o livro é muito bonito. Chega na fase onde essas crianças já são adultos, né? Uma delas quer saber o que aconteceu com o pai que foi assassinado e a mãe escondeu a história dela a vida inteira. E ela consegue descobrir. Mas lembra também, né? Do pé de jacarandá. Então, assim, são histórias lindas. Quando a avó morre, que vão preparar o funeral dela, as histórias vêm à tona. É um livro emocionante, gente, mas vale a pena ler. Você não vai ficar chorando o livro todo, não. Isso eu garanto pra vocês. Eu não sei que vocês sejam muito emotivos, mas é um livro muito bonito. Conta a história de pessoas que querem lutar pela liberdade e sofrem muito, mas não desistem. O livro não é grande. Esse é pequeno, né? 229 páginas. Pequeníssimo, olha. Muito bonito. A letra também não é muito pequena, então é fácil de ler. Então é um livro que... Eu já li livro. Eu não falei sobre ele ainda. É ambientado no Irã. Esse também é um dos livros que eu mais gostei. Pequeno, fácil de ler esse outro que eu vou falar. Então, assim, eu quero procurar mais livros ambientados nesse local. Porque todos eles que comentam sobre a guerra, né? A guerra civil. O que acontece lá, né? Que as pessoas vão pra rua protestar, mesmo sabendo que podem ser castigadas duramente, duramente podem ser assassinadas. Elas não desistem de lutar pelos seus direitos, de não aceitam que calem as suas vozes. E os livros são muito bons. Então, esse é o segundo que eu li. Já vi resumo de outros também, muito bons. Então, eu quero ler. Futuramente, quero, assim como eu vou fazer de outros, de repente fazer uma minissérie com... Uma série com livros, né? Ambientados no Irã. Então, não deixem de ler. A capa contra a capa também tem esse efeito, mas eu não sei se a luz aqui vai conseguir captar pra vocês, ó. É lindo, tá? Filhos do Jacarandá. Não é Os Filhos, como eu vivo falando. Da autora Saar Delijani, como eu falei. Não sei se pronunciar corretamente, porque eu não falo o idioma do país. Mas é isso aí. O livro de hoje, não se esqueçam. Filhos do Jacarandá. Muito bonito. Vocês não vão se arrepender. Eu quero que alguém leia, gente. Comente se já leu, se ficou interessado. E se leu, comente se teve a mesma visão que eu tive do livro. Um livro emocionante. Quanto à história, como eu falei, de três gerações, né? Que tiveram seus pais presos devido à revolução. E hoje tem que aprender a conviver sem ficar presa àquela dor, àquele sofrimento que sofreram no passado. Então vale a pena. Filhos do Jacarandá. Livro... Eu comprei nessas livrarias de shopping. Dez reais, gente. Não tem desculpa. Dá pra ler. Ok? Então esse é o vídeo de hoje, a dica de hoje. Se gostaram, curtam, comentam, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever. Ok? Essa é a dica de hoje. Até a próxima.